MÚSICA E co de burro, nós está indo pra onde? A de Bahia A gente vai pegar um monte de cabra A gente vai matar as cabras E vai fazer um ritual Pra ver se eu ganho 10 mil inscritos Com cabras Muito caralho Devia jogar um cavalo E é isso aí caralho Tamo indo lá no line up em Atibaia Muito carro rebaixado A Dani da Shibuya vai estar lá Entre um monte de parceiro O parceiro Biel do grupo Vai entrar bastante gente E machuquei o cotovelo Agora vou dar uma pausadinha Uma paradinha Pra colocar a proteção Porque essa porra não para de sangrar Estou protegido agora Enquanto o animalzinho está aqui Olha quem chegou no bonde O meio quilo E aí meio quilo Vai tirar a sua da hora hoje Meu cu Meu grupo está de foto Já tem o book dele Nossa que bosta Por que você não dá seta Qual é a dificuldade do caralho Dá seta É só virar aquela Dê seta animal Seta Seta não é cu Dê sem medo Olha lá de novo Ele não deu seta Caralho é filmado Você não deu seta Dá seta o animal Desomou você na estrada Qual é a dificuldade De apertar a porra da seta Pra baixo é pra esquerda Pra cima é pra direita Sou animal Animal E aí você rapaziada Chegamos aqui no line up Esse vicão está estacionado Original ainda Porque eu não consegui as rodas Mas mano Está prometendo Tem muito carro louco Socado no chão E o 7.800 vai estar hoje também Ali vai vir Tamo junto Então toma Já chega no evento assim Fefe Fe Acho que está baixo Acho que está baixo Os caras tem dó aqui não Tem dó de lata aqui não Porceiro Meu Deus do céu Travou Olá Família unida Irmão Isso aqui que é amizade Olha isso Família de carro é foda Na moral Parabéns pra todo mundo que está ali Os 30 negros que estão ali Sensacional Mano Olha esse jet Essa é a pegada Que eu quero fazer Só que no carro de homem Que é o meu Civic Metei uma tala larga All black Você imagina O Civic Eu ia ficar bonito Não ia Você é louco papai É sério mano Essa tem que ser a pegada Do bagulho All black Rodinha tala larga Olha atrás do bagulho Olha você pega de lado assim Mano Sério Esse jet Está dando nota 10 Ao meu gosto Na moral Parabéns Irmão CJ Beans Dago Vai E aí ó Monstro que eu estou aqui Ah que que é isso mano Aí ó Rapaziada Representando o rolê Top 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 Eu já contei uns vídeos aí Vocês já viram alguns vídeos Que eu abri o canal Com esse cara Então hoje conhecer você pessoalmente Que isso irmão Sempre ouvi falar da sua humildade E tudo mais Mas pessoalmente a gente comprova Que isso imagina cara Por mais pessoas assim como você batalhadora E que são insistentes assim Gostar da vida Tá ligado E ainda mostrar essa nossa cultura automotiva Por mais canais assim Torço muito pro seu canal Mano História E você é uma história de superação mano A galera tem que se espelhar em pessoas assim Que mostram a superação pra gente Tá ligado E vamos parar de reclamar De coisa simples da vida né mano Às vezes a gente reclama de coisa tão né Então aí mano Firme e forte Tamo junto Só o de sucesso aí Rapaziada Inscreva-se no canal do parceiro né Tamo junto Todo mundo junto Ouve o cara que fala Tamo junto É nóis Tamo junto Valeu Tchau Tchau Mano Todo evento Tem que ter Honda Vocês tão ligado Porque senão o evento Não é bom Você não tem um Honda Como meu Civic Ainda tá manco Ainda tá original 416 Vocês viram aí nos vídeos Qualquer coisa eu mudei Vai vir coisa novidade Fica tranquilo Mano Achei o único Honda E vim filmar pra vocês Só que mano É o Honda Olha isso irmão Olha essa roda Tá bom papai Eu quero mais E aí eu vim gravar o Honda E deu ruim Por quê? Porque Alguns carros aqui São baixos E aqui É lama Só que A minha cadeira de roda Não é 4x4 Deu merda Consegui atolar a cadeira E agora Caralho Cadeira de outro lado Puta Deu ruim Então no evento Encontrei o parceiro Simon Da Westzone Customs Irmão E aí Simon Beleza? Como é que tá o evento? Tá cortado Legal o evento Né mano? Chegou a hora De ir embora Agora É hora do Tetraplástico Mais lindo Do Brasil Entrar No seu automotor O manco O original Olha essa roda Vocês ainda vão saber O que aconteceu E qual roda que vai estar Amanhã Será? Vai ter novidades? Por enquanto Fica Segue o vídeo Agora vocês vão ver Como o cadeirante Preguiçoso Porque eu consigo Entrar na tábua Mas como o cadeirante Preguiçoso Vai entrar na O carro Você vai dirigindo Ropo Boa A gente vai Falar pro seco Pra você me levar Na estrada E aí A gente vai É É assim que o cadeirante entra E agora, eu gravo como que eu dirijo? Comenta aí embaixo Eu vou gravar, eu acho, hein? Explicar pra vocês como que funcionam as coisas para um tetraplástico sexy como eu Tá bom Só que não vai ter conteúdo disso, pelo amor de Deus Então não fala no meu canal Vai Então rapaziada, valeu por seguir os nossos vídeos aí Assiste até o final que vai ter muita coisa da hora Esse é o final do vídeo, por que você pode assistir até o final do vídeo? E é isso rapaziada, valeu por curtir o nosso vídeo Deixa aí o seu like, deixa algum comentário aí também Sobre o que você gostou, do que você não gostou Mas aí rapaziada, vai ter muita coisa da hora Nos próximos eventos que vai ter, entendeu? Segue no nosso canal, um abraço pra todo mundo Aqui é o Barba, aqui é o Anão E um salve pro tetra, valeu rapaziada É nóis Fala galera da Dub Olha o que eu encontrei aqui E aí pessoal, beleza? E aí, você tá gostando do evento? O evento tá bom, hein? Você tá curtindo também? Tá bom Vai sair vídeo lá no canal dele Vou deixar aqui na descrição O canal dele Vocês vão lá, se inscreve Vê o vídeozinho que vai sair desse evento Que é o Line Up Muita coisa top aqui hoje Vocês vão ver aqui no canal dele Vlog sobre isso aí, beleza? Lucas D17 Segue lá o cara Tá o link na descrição Tamo junto